Bom dia a todos, a todas. Bem-vindo à nossa 87ª sessão ordinária da nossa segunda Câmara, do dia 23 do 9. Gostaria de justificar a ausência do nosso presidente, conselheiro Polanco, mas gostaria de dar as boas-vindas ao conselheiro Mareiro, que está nos ajudando hoje nessa nossa sessão. Queria dar as boas-vindas ao nosso querido Serginho, nosso procurador, nossa Maria, nossa conselheira e a Érica e todos que estão nos ajudando. Eu gostaria de instruir meus processos e pediria que o conselheiro Mareiro assumisse a presidência nesse momento. Obrigada. Boa noite, nova conselheira. Quanta honra. Dando bom dia a todos. Então, iniciamos nossos trabalhos com o primeiro processo em pauta, que tem como relatora o novo conselheiro na lua. Quem eu passo a palavra? Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu gostaria de votar em bloco todos os meus processos, que vai do 15 ao 32. São todos aposentadorias. Pois, não, excelência, ouço o nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Maria de Jesus. Excelência, de acordo, mas o 33 não vai, conselheira? Vai até o 35, né? Não. 33. Ela falou até o 32, mas o 33 também é uma aposentadoria da sua relatoria. Ah, desculpa, desculpa, senhor conselheira. É verdade, a senhora tem razão. Ela falou até o 33 e tal. Porque é uma pensão por morte. É isso mesmo. Qual a palavra, então, a nova conselheira na lua, para a sua relatoria? Por não, senhor presidente. Do 15 ao 21, são aposentadorias civis. São ilegalidade e registro, sem observações a fazer. São todas aposentadorias por tempo de contribuição, por invalidez. É toda devidamente instruída pela nossa quarta. Do 22 ao 28, são transferência para reservas militares. Elas vêm toda também, são todas aposentadorias militares e também todas instruídas pela nossa quarta IGCE com os pareceres do Ministério Público de Contas. Da 29 a 32, são aposentadorias onde as referências foram corrigidas. Aquelas que a gente... é comum nas câmaras. Também todas com os pareceres técnicos da nossa quarta IGCE e também com o Ministério Público de Contas. E, por último, a 33 é uma pensão por morte. Pensão serviu por morte da senhora Edneia Viana de Lima, com o servidor Raimundo Pereira da Silva. E todas também devidamente instruídas, tanto pela nossa quarta e o Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha, para a sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Nós já verificamos todos os processos. Estamos opinando pela legalidade de registro em todos, fazendo apenas uma observação com relação aos processos da pauta de número 30, 31 e 32, que verificamos a ocorrência de erro quanto à referência que foi colocada para o servidor, razão pela qual a gente já está pedindo o registro com a referência correta, invocando a súmula 02 do tribunal. São os pronunciamentos. Com a palavra nova, relatora, com a conclusão de voto. E na íntegra, senhor presidente, com o Ministério Público, pedindo a legalidade e o registro das aposentadorias, a notificação dos servidores e servidoras e encaminhamento de cópias dos processos aos devidos institutos. São os meus votos, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Acompanhamos também o voto da nova relatora e, assim, se disso a unanimidade, nós temos propostos. Para dar sequência, então, à pauta, passamos à presidência, à nova conselheira, Ana Lua. Obrigada, senhor presidente. Vou chamar a nossa conselheira Maria de Jesus, que passa a relatar o processo 137.621. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia a todos, conselheiro Malheiro, procurador Sérgio Cunha, nossa secretária, Érica. Passo a relatar, então, o processo 137.621, que trata de instauração, a partir da comunicação interna número 272, da diretoria e da diretoria financeira e orçamentária DAFO, que tem por objeto, apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Jordão, que tem o Elfim Lima Farias, em razão do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCA nº 87, de 2013, referente ao segundo bimestre de 2020. A segunda inspetoria geral de controle externo, constatando, através de consulta ao sistema informatizado de prestações e análise de contas desta Corte, que o responsável enviou intempestivamente as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, referente ao segundo bimestre de 2020, descumprindo o artigo 2º, parado 1º, da resolução TCA nº 87, solicitou a autuação do processo. Devidamente instruído, a área técnica opinou pela citação do responsável para que apresentasse razões de justificativa sob pena de responsabilidade. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o senhor Elcio de Lima Farias foi devidamente citado, no meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 1392, de 4 de agosto de 2020, porém, não apresentou defesa, que é dando-se inerte, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções, a folha 18. O Ministério Público de Contas manifestou-se, as folhas 22 e 23 dos autos, em pronunciamento da lágrima do senhor procurador, João Isidro de Melo Neto. É o relatório, excelência. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Eu vou direto aqui à parte positiva, considerando que o relatório já foi bem detalhado. Compulsando os autos, observa-se o descumprimento da resolução TCE nº 87, barra 2013, sem apresentação de qualquer excludente ou explicação, irregularidade confirmada nesta data por meio da consulta ao SIPAC, onde se verifica o atraso da remessa relativa ao mês de abril, cujo envio deveria dar-se até o dia 30 de maio de 2020, conforme dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º do citado normativo. Em conformidade à jurisprudência vigente nesta Corte, as infrações à resolução 87, barra 2013, serão punidas com multa ao gestor responsável, a partir do 3º bimestre de 2016, penalidade que será afastada, caso os arquivos sejam remetidos ao SIPAC em até 5 dias, ocorridos após o término do prazo previsto na norma supramencionada, o que não ocorreu no presente caso, implicando na responsabilização do gestor, nos termos do contíduo no artigo 19 do mesmo diploma legal, combinado com o item B, constante da ata da reunião para a unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao Sr. Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, em razão de violação à disposição prevista no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE, número 87, barra 2013, sem prejuízo da notificação da origem, para cumprimento da norma pertinente nas próximas edições da matéria sobre pena de responsabilidade e exasperação da análise. É o pronunciamento. Obrigada, senhor procurador. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira para o seu voto. Obrigada, excelência. Então, como se viu, as informações foram enviadas intempestivamente com 18 dias de atraso. E, por isso, voto pela aplicação de multa ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, no valor de R$ 3.570, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, de 93, conforme estabelece o artigo 19 da Resolução TCE, número 87. Observados os princípios da proporcionalidade da razoabilidade em face do envio intempestivo das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da FITU Municipal de Jordão, referentes ao segundo trimestre de 2020, inclusive, além dos cinco dias excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a esta corte de contas. Pela notificação do gestor para observar as obrigações previstas na Resolução TCE-ACRE, número 87, especialmente no artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, e após a formalidade de estiro pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Eu também acompanho o voto, então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 125.294. Obrigada, excelência. Eu peço, então, para julgar em bloco todos os processos da pauta, retirando o de número 56. retirar de pauta, porque houve aí um equívoco com relação ao número do processo, e o processo que consta na pauta é um processo que já foi julgado, inclusive, e não o de aposentadoria, que seria o que deveria estar aí. Mas peço desculpas, inclusive, pelo equívoco. Então, retiro o número 56 e peço para relatar a todos os demais. Conforme deliberação, pode continuar, conselheira. Obrigada, excelência. Então, tratam os processos de aposentadoria, pensão civil por morte, reserva remunerada. Todos foram analisados pela Quarta IGCE. Os servidores civis e militares, bem como os requerentes das pensões, preenchem os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias e reservas ocorreram com os servidores devidamente enquadrados. Os proventos benefícios mensais também correspondem ao valor devido. e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. São os relatórios, excelência. Obrigada, senhora. Comuleira, passo a palavra ao novo procurador. Da mesma forma, já analisamos todos os processos. Estamos opinando pela legalidade e registro de todos, fazendo apenas aquela observação de erro quanto à referência que foi colocada para o servidor no último processo da pauta, de número 59. Razão pela qual já fizemos o nosso pronunciamento, pedindo o registro na referência correta e informando lá ao Acre Previdência, assinando o prazo para que eles façam a correção. São os pronunciamentos. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, excelência. Então, em face do exposto, voto pela legalidade e registro dos artes de aposentadoria e das concessões de pensão civil por morte de servidores civis, bem como das transferências para a reserva remunerada de militares, observando que os dois últimos da pauta sejam feitos os registros nas referências corretas. Pelo encaminhamento de cópia dos processos aos efetivos Instituto de Previdência para as devidas providências. Pela notificação dos servidores, civis militares e dos pensionistas para tomar conhecimento destas decisões, exceto nos processos 128 e 373, pelo falecimento da servidora, Norma Amorim Pinto, e os 123 e 275, pelo falecimento do pensionista Manoel Israel Lira. Pela notificação do senhor Francisco Alves Cassis Filho, presidente do Instituto de Previdência Estatual, para encaminhar a esta corte de contas para análise dos processos dos pensionistas da servidora falecida, Norma Amorim Pinto. Então, os senhores Manoel Teixeira Pinto, viúvo, Iago Amorim Cavalcante, Pinto Filho. E após a formalidade de estilo, pelo ativamento dos autos. São os votos, senhora. Obrigada, conselheira. Como vota, conselheiro Malheiro? Acompanho o voto, senhora. Eu também acompanho o voto, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Eu queria que constassem em ata que os processos de 1 a 14 do conselheiro Ronaldo Polanco, vamos retirar de pauta, com a ausência justificada do mesmo. Passamos as nossas comunicações, aproveitando, agradecendo a todos que nos ajudaram, passo a palavra à nobre conselheira Maria de Jesus. Desculpa, desculpa, Maria, Mania de Querer que Fale Primeiro as Mulheres, Mania de Querer que Fale Primeiro as Mulheres, mas primeiro é o nosso querido Sérgio, nosso procurador. Obrigado, presidente. Olha, eu passaria a minha vez sem nenhum problema, viu? Eu sei, você é muito queridíssimo. Mas eu quero cumprimentar todos vocês e agradecer àqueles que participaram, contribuíram para a realização dessa sessão. Agradecer ao conselheiro Malheiro por ter vindo aqui nos socorrer para que essa sessão acontecesse e dizer que fico feliz em vê-los todos com saúde e que a gente prossiga aí lutando contra esse momento adverso que a gente está passando. Um grande abraço a todos. Obrigada, Sérgio. Obrigada de coração. Passa a palavra à nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. E também quero só agradecer a todos que contribuem para a realização desta sessão e nada a comunicar. Obrigada. Passa a palavra ao nosso querido também conselheiro Malheiro que aproveita a oportunidade e já agradeço sua presença aqui na segunda câmara. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. é sempre um prazer. Pelo menos a gente se olha um pouco e fala um pouquinho. Então, sempre que precisar eu estiver por aqui pode chamar que eu venho com todo prazer. Queria também cumprimentar todos os presentes. Nada mais a comunicar. Gostaria de agradecer a presença de todos. O Sérgio é sempre muito amado por todos. A Maria, o Malheiro de coração agradeço a sua presença aqui pela ajuda aqui na segunda câmara. A Érica que está sempre nos ajudando e a todos que nos ajudaram a realizar essa sessão. Nosso bom dia a todos que estão nos ouvindo pela rádio. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto